TVC na Rua de hoje é uma denúncia de esgoto a céu aberto na Rua José Amilcar Congro Bastos. Meu amigo Mauro enviou o vídeo pra nós, relatando todo o problema que enfrenta ali os moradores. Vamos conferir. Rua José Amilcar Congro Bastos. Esquindo com o Senai, olha o Senai lá na frente. Olha a nojeira. Olha a nojeira que é aqui. Isso aqui é muitos anos. Muitos anos que é desse jeito. Olha o lodo. Olha o lodo. Olha. Isso aqui tem muitos anos. Olha a nojeira, o lodo. O lixeiro vem e pega o lixo e larga tudo aqui o resto. Entendeu? Olha lá o Senai lá. Olha a nojeira que é o Senai lá na esquina lá. Olha. Que situação. Pode colocar aí, diretor, na tela novamente esse esgoto ao céu aberto. Olha o lodo. Que nojo. Que nojo. Pode tirar o áudio só, né? Que nojo. E aí, que resto de lixo, né? Na verdade, os nossos amigos coletores até carregam o lixo, levam o lixo, mas acaba caindo alguns resíduos, né? E muitas pessoas também aproveitam, né? Pra jogar ali, ó. Olha só que nojo. Que trem nojento. Ô, trem nojento. Meu pai do céu. Bom, nós procuramos a prefeitura de Três Lagoas, cobrando aí um posicionamento, né? E aí a prefeitura falou, ah, mas eles abriam o chamado pra tentar regularizar essa situação? A gente não sabe. Várias, né? Se foi feito o chamado da prefeitura. Mas nós pedimos uma resolução e até o momento não tivemos aí uma resposta da prefeitura pra saber, de onde vem essa água? É água parada? É esgoto? Enfim, não tivemos a resposta deste problema que o pessoal tá enfrentando ali na José Amilcar Congrobaço, próximo da escola do SESI, né? Que ele fala ali na frente. Ah, o SESI. Senai, desculpa. Do Senai. Enfim, estamos no aguardo da resposta deste problema. E você pode participar também conosco, mandando aí o seu problema no seu bairro que você está enfrentando que nós iremos cobrar aí uma solução.